Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Henri Soares, eu sou presidente da ONG Paraisa dos Focinhos e hoje eu tô aqui pra falar sobre a Baby Cleo. Baby a gente chama porque ela é piquititita, mas por incrível que pareça ela já é um cão adulto. Baby é um caso clássico de maus tratos e de descuido de uma família com um animal. Ela vivia pequenininha desse jeito, no meio de um monte de cachorros enormes, jogada numa casa com mais de 20 animais e um belo dia um desses cachorros enormes resolveu abocanhá-la. Baby ficou assim, ó, a patinha dela, essa que vocês estão vendo aqui, essa daqui, ela não mexe, ela fica a vida toda assim viradinha pra cima. Ela tem que usar fraldinha, ó, porque ela faz pipizinho, ela não tem controle sobre o xixi e o cocô. Ela não se mexe, ela precisa da gente pra tudo, ela precisa da gente pra se alimentar, ela precisa da gente pra trocar fraldinha, às vezes pra fazer algum procedimento pra ela fazer xixi, porque todo cachorro paralítico tem muita dificuldade em fazer xixi, tem muito problema renal. A gente já fez todos os exames nela, já levou todos os médicos e não tem jeito, ela vai viver assim a vida toda. Ó, desse jeitinho. É essa coisinha maravilhosa que vocês estão vendo aqui com a sapatinha levantada. Ó, piquititita, que só ficou assim porque os donos, os pais, a família, os tutores não tiveram cuidado de preservá-la dos animais maiores que viriam na casa e isso ocasionou essa lesão na coluna dela e hoje ela tem que viver desse jeito. Pessoal, adoção, ter animais é um ato de responsabilidade, não adianta você querer ter um animal em casa se você não pode dar cuidados pra ele. No caso da Baby foi pior ainda, porque depois que ela ficou desse jeito, a família simplesmente abandonou, queriam eutanasiá-la. Então, nos ofereceram, a Cleo, dizendo que ou a gente pegava ou eles matariam porque não teriam como cuidar. Claro que a gente pegou essa belezura, né Baby? A gente pegou, tá cuidando dela, fazendo uma série de exames, tem uma pessoa interessada em adotá-la, por incrível que pareça, tem gente de muito bom coração, a gente tá torcendo pra que essa adoção dê certo e o nosso recado aqui é o seguinte, se você não pode ter animal, não tenha, não é o objeto. Se você não pode cuidar, tem um animalzinho de pelúcia, vende um monte aí, lojas americanas, outras lojinhas aí, compra e bota em cima da sua estante. Se você não tem responsabilidade com animal, não tenha, tá? Então, o recado é esse, Baby Cleo tá aqui, mandando um beijo pra vocês. Ela tá muito bem cuidada, não se preocupem, é só mesmo uma condição que perdura e que não vai ter jeito. E eu tô aqui só pra dar esse recado. Se você não pode ter animal, não tenha. Se você não pode cuidar, não adote, não compre, não deixa que procri, né? Porque muita gente deixa procriar e depois joga no meio da rua. Enfim, é isso, gente. Um beijo grande, ainda bem que enquanto tem gente que maltrata, tem gente que cuida, né? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijinho de Baby Cleo. Manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo pro pessoal. Beijo, gente. Tchau, tchau.